Você falou de imprudência? Lembra que ontem eu te falei aqui de um capotamento ali na Benjamin Constant? Um acidente envolvendo dois carros, cruzamento da Benjamin com a Santos, no centro de Londrina? A gente tem imagens de câmeras de segurança, deixa a tela, perceba, esse ciclista passa e de repente os dois carros vão bater, por pouco ele não é atingido. Por pouco ele não é atingido, olha de novo. Passa o ciclista, de repente os dois carros vão bater no canto da tela, ó. E esse carro que capota quase atinge ele. E nesse caso, o que é que se tem? Deu para perceber, no começo da imagem, quando o ciclista passa por ali, ó, e ele vai atravessar, ele sai da Santos para passar pela Benjamin, olha aí, para para mim, por favor, volta um pouquinho só, perceba que tem ali uma faixa. O que é que significa isso? A preferencial é de quem está na Benjamin Constant, não é de quem está na Santos. Então ele passa, nesse momento a câmera não mostra, mas o carro que vem ali pela Santos, ele passa com tudo. Se ele não tivesse passado, não teria acontecido o acidente, porque o carro que está na Benjamin está na dele. Não tem nenhum pare, não tem nada. Eu sei que hoje em dia tem que haver um cuidado, você tem que ficar de olho, mas, gente, o desrespeito à sinalização acabou provocando isso. Ferimentos que, graças a Deus, não foram tão graves, mas aí o problema nessa esquina, a CMTU foi para lá com agentes de trânsito, mas alguma ação tem que ser feita ali. Aliás, o pessoal mandou nota, Fabiola, porque ontem à tarde no Cidade Alerta eu cobrei aqui que eles não tinham respondido, mandaram. Então daqui a pouco eu vou dizer o que a CMTU falou desse cruzamento, porque é o quarto acidente na Santos com a Benjamin em uma semana. O quarto, você não ouviu errado não. O quarto acidente. O Guilherme Batista vai contar para a gente. As imagens da câmera de segurança flagram o momento exato da batida. A motorista de um dos carros fura a preferencial e é atingida em cheio pelo outro condutor que subia a rua. A batida é tão forte que o veículo capota no cruzamento. Repare de novo. O carro acaba de cabeça para baixo e, por pouco, não cai em cima de um ciclista que passava pelo local. O trecho foi interditado para o atendimento das vítimas. As duas ocupantes do primeiro carro, uma delas grávida, sofreram ferimentos leves. O motorista do outro veículo também escapou apenas com um corte numa das mãos. Além, claro, do susto enorme que ficará para o resto da vida. Foi forte a pancada, assusta, deu até um branco. Graças a Deus estamos todo mundo bem. E de acordo com os moradores aqui da região, esse é o quarto acidente grave registrado nesse mesmo trecho em menos de uma semana. E, segundo as testemunhas, as batidas quase sempre acontecem por um mesmo motivo. Ou o excesso de velocidade dos motoristas, ou o cruzamento da preferencial aqui na Rua Santos, que cruza com a Benjamin Constant. Para a vizinhança, não há segredo. Os acidentes só vão diminuir quando houver a instalação de um semáforo aqui no local. Seu Antônio, por exemplo, já se acostumou com um cenário caótico. Uma tragédia anunciada que, para ele, seria simples de resolver. Se não colocar uma sinalização forte aqui, né? Um sinaleiro, um redutor... Redutor, alguma coisa tem que ser feita. Outro problema é a falta de sinalização no trecho. A pintura no asfalto está quase toda apagada. Já a placa de pare foi destruída por esta outra colisão, flagrada pelas câmeras de segurança na última sexta-feira. Os moradores já pediram da prefeitura uma atenção maior ao trecho problemático. Mas, até agora, nada foi feito. É impossível até alguém morrer, né? Senão, ninguém toma providência, né? O Dura que eu recebi, mensagens ontem, estou recebendo hoje, e as pessoas estão dizendo que já se queixaram com a CMTU várias vezes, que esse cruzamento é extremamente perigoso e que nada foi feito. Nossa equipe entrou em contato e a assessoria da CMTU disse que aguarda uma avaliação do IPU, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, que é o responsável pelos projetos de sinalização. Então, vamos atrás do povo do IPU, hein? Atenção, IPU! Vamos avaliar isso logo. Quatro acidentes numa mesma semana? Isso não é normal, né? Não é normal uma imagem como essa. A gente não vai esperar morrer alguém aí para poder tomar providências, né? É isso que eu espero, né?